Graças a Deus, porque é importante se concentrar, ter paciência em tudo o que deseja alcançar, para você não errar, não se precipitar e não achar que as coisas não vêm para você, porque alguém não gosta de você, se você não souber fazer, você não saberá como ter, se você não aprende daquilo que você busca do mundo invisível, em como se preparar, você não tem tempo, um pouco, para se concentrar, meditar, tudo fluirá de uma forma no qual você não absorveu, você vai usar as mesmas técnicas que sabe, vai usar dos conhecimentos que já estão vividos por você, e quando você busca orientação dentro de um outro plano, tem que adentrar a vibração desse outro plano, manter essa concentração para que você dê prosseguimento ao seu caminho. é necessário livrar-se dos males, o coração precisa estar em paz, é necessário que o coração fique em paz, e é necessário que haja verdade nos teus sentimentos, é importante que haja verdade em seus pensamentos, é importante que tu nunca direcione isso, a mal a ninguém, se tu quer alguma coisa, vindo de uma esfera maior, as suas energias, sua vibração, os teus sentimentos, tem que estar dentro desse mesmo plano, se não as influências das esferas físicas e inferiores, vão alimentar raiva, vão alimentar insegurança, vão alimentar medo, insatisfação e incredulidade. As coisas em Deus são muito simples, os caminhos de Deus são muito simples, nós complicamos muito, os seres humanos complicam tudo, porque o ser humano é muito apressado, e a sua pressa é a sua inimiga, os teus sentimentos negativos são seus inimigos. Então a primeira coisa é verdade, verdade em sentimento e pensamento em tudo que for fazer, essa é a sua prece, não adianta fazer qualquer oração, se não haver verdade no seu coração, ela não chega a lugar algum. Você é a razão de tudo, você é a razão de Nossa Senhora estar aqui, você é a razão de todos esses espíritos estarem aqui, e eles já sabem dos seus problemas, os socorristas irão lhe ajudar, dos problemas que estão na sua casa, acredite, as caravanas de socorro, dos muitos trabalhadores, irão até lá. Basta que você alimente em seu coração verdade e o sentimento ligado a Nossa Senhora, tu está dentro da casa de Nossa Senhora, tu está envolvido sob o manto de Nossa Senhora, no mínimo essas orações, essa prática de caridade, de amor, necessitam estar em você, sem que isso lhe cause um peso, sem que uma oração pareça ser algo desnecessário, sem que você coloque responsabilidade nos outros. Crescimento, desenvolvimento, sorte, está em você. São necessários corrigir pequenos detalhes, não tenham medo dos problemas, não tenham medo das dificuldades, sejam muito sinceros com vocês mesmos, não lamentem mais os erros, mas corrija-os, não fique toda hora lamentando o que perdeu, já foi, segue em frente, quando tu perde alguma coisa, tu arruma espaço para coisas novas, para tudo novo, o que ficou, torna-se apenas um peso, se tu caminhar olhando para trás, tu vai tropeçar e vai cair, alivie seu coração, não lamente o que perdeu, não lamente o que ficou, prepare-se, porque o que é melhor, está chegando. Deus bendiga a todos.